Olá, quase 20 anos, fui para lá em 57. E vim lá em 74, 75. Formei-me e já era uma miséria. Vim aqui para Lagos como professor, não havia nada. Eu trabalhava com o Pessoa, não é o destagir, com o Pessoa, que fez a convência. E depois pedi-lhe aumento de coelho e disse, eu não posso, porque isto o trabalho é pouco e tal, não posso. Bem, concorri ao professorado e vim para Silves, a minha mulher, para a minha mulher, era escultora. Veio para Lagos, viemos aqui em Lagos. E vim morar aqui para lá, não é? E ia todos os dias assim usar aulas. Entretanto, há um colega meu que estava empregado, que trabalhou comigo no Pessoa e que foi trabalhar para os castilhos, arquitetos, é o André. E ele, portanto, escreveu a dizer se ele estava interessado em ir ocupar o lugar dele, porque ele ia para onde? Ia ter com os pais, porque deviam, é Moçambique. E eu disse, estou aqui, não deixei uma desgraça, uma miséria, aceitei. Está bem, eu vou. Nós fizemos o contrato, tal, 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 tal. Fui para Angola. Eu fui sempre o homem da esquerda. Eu nunca fui comunista, mas fui sempre da esquerda. Em Lisboa, convivi com o Sá Nogueira, com o Zé Dias Coelho, que foi assassinado pela PIB, e ele gostou muito de mim, era mais velho. E quando eu fui para o Porto, já estavam, sabiam que eu ia para o Porto, o que eu pensei. Depois, fui para Angola, aconteceu a mesma coisa. Quando eu cheguei a Angola, já tinha o novo Feliz Beto, que era o empregado de chefe, da LEL, da Lembraria e Paparia LEL, que é o Ponto Runeão dos Intelectuais e da malta toda da esquerda, em Londres. Já estavam lá, foi pronto. Fui logo apadreado e logo apoiado para a malta da esquerda. Pronto. De maneira que eu fui para os Castilhos. Passado, agora fui a Fulvereiro e a Agosto. Não gostei deles, não gostei. Era um... Do Castilho. Não gostei do trabalho deles e da maneira de ver a arquitetura. E depois eles também não gostaram de mim porque também não gostava deles e não gostava de mim, porque refletia-se do trabalho, não é? Certo. Refletia-se do trabalho e, entretanto, eles chamaram-me a atenção. Porque eu também não estava... E eu disse realmente que eu estava porque eu também não sou satisfeito com a vossa maneira de trabalhar, o ambiente. E despedi-me. Então, fui ter com o... com um professor, também a alma da esquerda, que era professor no Salvador Correia, no Rocha Correia. E então, eu disse, está bem, vou falar com o reitor. E disse que foram falar com o reitor, a região lá, o emprego do Rissão Salvador Correia. Ah, eu fui para Angola sem a tese. De maneira que... O que é que eu me lembrei? Fazer um trabalho relacionado com essa necessidade. Quer dizer, uma zona residencial com uma creche. Creche e infantário, etc. Uma coisa que não havia. E aí, isso foi a minha massa. Quer dizer, a minha necessidade, porque eu necessitava de pôr um minuto a irmos trabalhar. Mas nunca andávamos a despachar o miúdo em casa de amigos. Não, é que era um problema. Acabou-se do... Vim para... Vim então defender a tese. Quando chega a defender a tese, veja aí. E em que ano? Em 50 e... 50... Fui em 57... 58. Seguim, me dizem, 58. Foi em 58. Em 58. É claro que na tese nunca se chumbava, mas o problema era a nota, não é? Ah, bem, pronto. Então vamos lá conversar. Vem, blá, 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 blá. Tete, 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 tete. E depois entrou num campo É que eu aí meti um bocado de água porque agarrei-me aquilo com a umidade e o belouro que havia à friaverdade, não é? E agarrei-me aquilo e aquilo foi um bocado chato, mas eu... E depois o Pessoa, quando eu fui despedir-me do Pessoa, lá o ateliê, depois comecei para Angola, ele disse, você vê que foi chato, pá, você encarregou-se o belouro e a umidade. Então, pois, o caso foi tocado nesse assunto, eu tive que me defender e realmente é uma realidade. Por restar a dizer que era assim que era tal, que a arquitetura toquera um par funcional, e na realidade. Não se ensinava princípios da arquitetura tropical, exposição solar? Não, ainda não se falava disso. Mas depois começou-se a falar, quando estava em Angola, começou-se a falar dessas preocupações funcionais, com os arquitetos que trabalhavam em Angola, falavam disso? Pois, falavam, pois. Bom, começou-se a falar porque a gente lá sentia. Porque a Lisboa não sentia que aquilo havia, de facto, muita umidade e havia muito dolor, não é? As casas têm que estar ventiladas, não havia necessidade de fechar os vidros, só por causa da chuva. Porque no primeiro ano, nos dois primeiros anos, a pessoa que ia para lá, nem precisava de água quente para tomar banho, mesmo no cacimbo, não é? Onde, ao fim de dois anos, já adaptava-se ao clima, já havia necessidade do esquentador. De maneira que, pronto, todos esses problemas, agarrei-me aqui, lembro-se a sério. Regressei em Angola. E nessa altura... E sim, que ano? Isso mesmo em 58. Em 58. Voltei em Angola, e concorri, já não concorriu o liceu, concorri à escola industrial. E pronto, e depois estive lá até o segundo, na escola. E depois fui para a Câmara de Luanda. E quando é que foi para a Câmara de Luanda? Câmara de Luanda, já foi aí, depois em 58, 59, foi aí em 60. E eu estive lá, tive quatro anos. Estava dedicado mais ao urbanismo. É, ao urbanismo? Havia preocupação com as periferias, com os mocegos? Pois, tinha, 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 fiz uns inquéritos e tal, e depois entrei, ainda fiz a urbanização do mocego-preenda, não é, como já considerando as zonas residenciais para africanos, é claro, havia sempre um bocadito de racismo, está claro, ali não ia dizer que não havia racismo, havia, porque havia distinção entre a habitação, não é. A gente dizia que o negro africano não está habituado a viver em andares, não é? É, mentira. Então, dá um som de raios de chão, acho que assim. É, 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 a Luanda, fiz, olha, aí, tinha alguma coisa, mostrar o preto que até deitaram abaixo, o Kuka, o edifício de cinco andares da Kuka, deitaram agora abaixo e deitaram também, para aumentar a praça, deitaram o mercado, o mercado, que era do Vieira da Costa, um trabalho lindíssimo, uma coisa, houve, teve uma polêmica enorme até da ordem dos arquitetos e tudo, mas não conseguiram, deitaram aquilo abaixo, o mercado, para mim era a melhor obra que havia, é toda a Angola, o mercado do Vieira da Costa, ainda trabalhei com o Vieira da Costa, em sociedade. O prédio da Kuka foi no período em que estava na Câmara? Não, não, não. Quando eu fiz, ah, o prédio da Kuka foi, porque o prédio da Kuka, eu estava na Câmara e não podia assinar, não é? Claro, os trabalhos que eu assinava, fazia, não, fiz poucos através da Câmara. Ah, o prédio da Kuka foi a minha tese, um dos edifícios que eu tinha na tese, a minha tese, isso também tem uma história. Olha, eu quando, quer dizer, a minha tese era, uma série de blocos, não é? Uma unidade, não é? Um de seis blocos, eram todos iguais. Então o projeto era um bloco e o centro infantário, infantário, centro infantário, tudo, desde e, então, esse bloco é o bloco, como é que foi? Pois, esse bloco, um, o projeto desse bloco, da minha tese, foi o bloco da Kuka e eles abriram o concurso e convidaram vários arquitetos, convidaram-me para apresentar propostas para fazer, nesse sítio, o edifício de 15 pisos. E quem é que convidou? Foi o proprietário, que era o Cunha, o Mário Cunha. Eu tenho a minha tese e adapta-se perfeitamente àquilo para ele, que é que eu já conto a história da tese, que é uma solução que não há aqui em Angola nem em Portugal ainda. E que eu soube ideias e tal. Eu lhe explico. E eu disse, está bem, então, diga lá, depois mostrou o projeto e não sei o que, vamos ser o projeto, vinha lá, e tal, gostaram, e eu fiz o preço. Pronto, é bom, o trabalho já está feito, tem que fazer, tem que remodular, tem que adaptar, não é? Mas a base está feita, a ideia e a concepção está elaborada. A função agora é assim. A função agora é assim. A função. Está a ver? Sobe. E este, depois desce o outro. E aqui, inverte, quando há aquilo. Sim, sim, tudo que se faz. Quer dizer, pronto. Isto é assim, depois o outro já começa a ser assim. Quer dizer, assim. Depois o outro já é assim. Pois aqui tem a galeria e tal. Quer dizer, é isto e depois é o contrário. Isto assim. Então a galeria estava... Estava no meio. Simples, não. É, é. A galeria estava aqui assim. Portanto subia, ou descia. Subia, ou descia para o outro. Ora, esta solução... Depois já estava a fazer a tese. Diz, quando estava a projetar o edifício, comprou o Juruí, a revista francesa do Juruí, e veste a solução feita no Norte África, na Angélia. Andei a riscar, andei a riscar. Por quê? Porque havia a solução de... O que se fazia muito era a galeria exterior. Ele tinha que trabalhar. Assim, a galeria exterior. Depois, construía-se, não é? Com os naturais. A galeria era para trás. E depois, só havia... Havia quartos dão para a galeria, que é muito chato. É um projeto aí. Alguns prédios, em Luanda, é que, se o senhor a galeria, mas subia-se uns degraus, que é para quem passasse, não visse o que estava a passar lá dentro. Portanto, fiz essa solução. Isso é porque o senhor. Mas, e em Luanda, fazia-se isso. E eu, dava sempre de volta a arranjar uma solução de galeria no meio do edifício. Ou seja, por a galeria no meio do edifício. Passar tudo por cima, passar tudo por lá. Andei, andei, andei. Mas, gastei-me uma pressão de tempo aquilo. E consegui. Então, eu tive, como disse, quatro anos na Câmara. E fui convidado para a Junta Autónoma das Estradas. Só havia um inconveniente aí, é que eu não podia já projetar, não é? Quer dizer, recebi um subsídio para indicar inteiramente a Junta. E eu optei porque era tudo novo para mim, tinha que fazer tudo. Que tipo de projetos? É o edifício Sede, oficinas, tenho um edifício muito bonito em Benguela, é o edifício da Junta Autónoma das Estradas da Gola, em que tem um prédio com habitações e escritórios e depois atrás armazéns e oficinas. Tenho, é Moçambos, também, Moçambos, o empreendedorito. Todos eles são bonitos. O Vieira da Costa, quando eu estive em Lisboa, Vida Graciosa, já estava na Junta, mas nunca cheguei a trabalhar na Junta e Vida Graciosa aproveitei. E aí, o vice-presidente encomendou um projeto tipo o Vieira da Costa, um edifício Sede. Em algumas cidades foi construído esse edifício. Depois já comecei a fazer outro outras variações, outras funções para todas as cidades. Onde havia cidades, capitais distrito, era Vila Junta. E era tudo. E os edifícios eram a sede da Junta Autónoma de Estradas? Era a sede, os escritórios, isso é a sede, não é? E depois eram habitações. Para os trabalhadores? Para os trabalhadores. E depois, os funcionários mesmo, trabalhadores funcionários. Também fiz moradias para eles. E oficinas. E na Junta Autónoma de Estradas, para os funcionários, as casas, havia alguma diretriz? Ou era... Não, não, não dava-me liberdade. Uma das coisas que eu gostei de trabalhar na Junta Autónoma de Estradas, tinha absoluta liberdade. o engenheiro, o diretor, o presidente da Junta, que é o Reino Cabral, disse logo, pronto, dou-lhe toda a liberdade, mas atenção, maior responsabilidade. Se eu precisasse de um avião para deslocar a cabina, à vontade. Tinha que apresentar sempre trabalho e justificação, porquê? E fui, e gostei, e mestre desse trabalho. Portanto, estive lá seis anos. E só, só, preciso de uma perguntante, sobre o trabalho na Junta Autónoma de Estradas. Nunca havia habitações para negros e para... Não, havia, havia, havia. O que é que... eram diferentes, não é? E faziam-se inquéritos para saber algum tipo, havia algum tipo de preocupação? havia, eu pelo menos tinha preocupação, não é, ao nível dos meus colegas e de outros, mas eu tinha preocupação, porque eu fui sempre... Uma questão pessoal, uma questão pessoal. Tive problemas, tive problemas com isso, que até me diziam, você só gosta dos pretos, então eu não gosto dos pretos, o que gosto é que, que haja honestidade. E quais eram as preocupações que tinha na época para fazer os projetos? Que tipo de... Quais eram as preocupações? Primeiro era o clima, a ventilação, porque o... lá, não é? O sol roda duas vezes, roda, metade do ano, num sentido, noutra metade do ano, num outro sentido, claro. mas há uma predominância, os ventos são sempre do noroeste, sudoeste, o vento é sempre do sudoeste, o vento é fresco, de maneira que a nossa preocupação era sempre voltar as nordias para, para os edifícios, para o sudoeste, e haver sempre ventilação, transversal, dentro da casa, para sair, não é? Essa era a grande preocupação. depois, proteção suar, não é? Isoleiros e tanto, fazava muitas, grelhas, e tal, tirar partido, isso. Mas esse conhecimento adquiriu quantos lá chegou com os colegas? Com os colegas, com os colegas, a comunidade de arquitetos já tinha essas noções? A comunidade não era grande, o Vieira da Costa era o grande homem, o arquiteto de Vieira da Costa era o grande homem da arquitetura em toda a Goa, e eu aproximo-me dele, não é? Mas isso circulava em documentos escritos, em revistas, ou era conhecimento oral? Não, era conhecimento oral. E de experiência, e não o calma? Não, não havia revistas. Nos Castilhos, então, não teve esse contacto? Não, 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 os Castilhos não, eram os Castilhos, não percebiam nada daqui. Ou só eram três arquitetos, qualquer vez, os meteram-se na política, um foi presidente da Câmara, ou vereador e tal, não é? Então, esse conhecimento circulava em alguns dos arquitetos que lá trabalham, neste caso, o Vieira da Costa. Pois, principalmente o Vieira da Costa, porque havia lá o Campinos, havia o Campinos, que era natural de Angola, o Vieira da Costa também é natural de Gonta, Campinos, e depois começaram a aparecer mais arquitetos. Quer dizer que na sua formação aqui em Lisboa não teve acesso a informação da arquitetura tropical, o que é que é que não é? O curso longo, praticamente... Pois, mas mesmo no curso não existia essa informação? Não, não existia essa informação, não existia, não. Havia, pronto, a ventilação, a iluminação, havia... Mas da realidade que era daqui? O conhecimento da realidade angola era muito diferente, é que ali o calor apertava e não havia arros condicionados, só depois é que havia os arros condicionados, mas de resto tirámos partida da ventilação, transgressão, sempre muito difícil, sempre. Então lá não havia formação, mesmo em Angola, não havia formação neste sentido de... Não, só depois, isso já não é o meu tempo, pois a Universidade de Arquitetura é que podia haver, com certeza, não teve contato com aqueles arquitetos, houve alguns arquitetos que fizeram o curso de Arquitetura Tropical na Arquitetura Association e a Londres, não é o meu tempo. Mas não teve qualquer... não houve qualquer influência de... Ok. Portanto, era uma coisa que se aprendia num local, não é? É, que se aprendia num local. Certo. Isso não há doido nenhuma. Eu depois fiz um projeto A, depois fiz um concurso, houve um concurso para a residência do Presidente da Câmara, que eu ganhei o primeiro prémio, ganhei o concurso mas não chegou a ser construída. Era, era uma obra dia com um pátio, um pátio. Mas o... O dia desenvolve, a cidade é muito bonita, ganhei o primeiro prémio. Mas não se chegou a construir? Não se chegou a construir. Mas uma vez os desenhos lá ficaram. Ficaram lá. E o pátio surgiu de onde? Foi pedido o Presidente da Câmara ou foi o arquiteto? O pátio... Não, depois fiz outra. Quando podia, a Luanda fazia pátios. Porque o pátio... Mas a influência daquilo? Pois, o Presidente da Jornalvia, não é? Porque houve um concurso para a Câmara do Lomão, de Sá da Bandeira, em que, hoje, eu aproveitei. Subia de categoria, vamos, arquiteto-chefe, eu tinha ali primeira classe, ali passava com o chão de repartição. E, com liberdade de projetar. Quer dizer, eu assinava os meus trabalhos. Eu até depois cheguei lá e falei, mas o senhor Presidente, isso não há problema, não, não. É que se não for assim ninguém vem para cá. Isso é verdade. Se não fosse, eu não vinha. Mas os trabalhos que se faziam? De maneira que fiz em Sá da Bandeira, fiz. Fiz fiz um monumento de Mugino, que eu tenho fotografia de uma Estaniel de Esboa, que é, como sabe, na altura não se podia falar em liberdade, não é? Tempo de Salazar. Claro. E agora já, aquilo já não era o Salazar, mas era o Filho, era o Filho, era o Marcelo e tal. E, a Câmara propôs-me fazer um trabalho que era o monumento o Salazar Bandeira. E fiz um cinto de acto, esse é que ficou acabado, mas não chegou a abrir, porque, entretanto, veio, é o 25 de abril. que é um cinto de acto em Salazar Bandeira. Em Salazar Bandeira. Um cinto de acto com 800 lugares. E as suas influências para fazer os edifícios desses, das Juntotone, quais eram? Quando tirámos o curso, havia, parece-se, quatro ou cinco arquitetos. Corbusier, Neymar, Grópios e o Álvaro Alto. Quatro. Não fiquei assim, quatro, era os quatro, foi o Guedes, o Guedes, não era. Era os quatro, bem, e na altura era, era realmente, não havia assim, é o que vinha nas revistas, a propaganda e tal, e é o que, os quatro, que vinha nas revistas. Mas eu influencié muito no Neymar e no Corbusier. E que revistas é que... O Jardui e a italiana, era a italiana Adobos. Adobos, é isso. E havia uma japonesa. E esse conhecimento, depois, aliado ao conhecimento local que encontrou com o arquiteto... Vieira da Costa. Vieira da Costa. É um bom, um grande arquiteto. Eu fiz lá, já no fim, no fim, fez lá três edifícios livres, livres, livres. Era um tipo, muito bom, muito bom. Muito bom. Mesmo em Portugal, enfim, o Pessoa, com quem eu trabalhei, mas o Vieira da Costa, porque havia pouco contacto, a gente, em Portugal, havia mais contacto e são estrangeiros, havia-se contacto, com outros arquitetos, com o ambiente e tudo. Em Luanda, em Angola, coisas estavam muito limitadas, não havia, não havia, como literatura e revistas e tudo, era um pouco. E depois, mandaram vir, e era difícil. E quando foi passada a bandeira, também encontrou-lhe arquitetos que já exerciam lá... Não, encontrou o Ludovice, já morreu, o Ludovice, que fez os trabalhos lá, mas depois... E estava a dizer há pouco que tinha colaborado com o arquiteto Vieira da Costa, mas colaborou em que sentido? Fiz o... Olha, para o caso foi um trabalho, mas depois não foi para a frente, que era habitações para os nativos e com materiais locais. E eu fiz o... Depois eu... Era com ele, mas eu é que fiz os trabalhos. Fiz uma igreja, já teve uma igreja, e a cuja cobertura era como... Cobertura. Mas aquilo era bem feito. Eles faziam a estrutura e depois cobriam aquilo, não entrava lá nenhuma água. E... E a experiência era em adobo. E isso foi para onde? Em adobo. Era para o Cacoaco. Juntou o Cacoaco. É uma... Uma povação que havia aí a 30 quilómetros de Londra para... Agora Norte, para Norte Este. E nenhum desses... Desses trabalhos... Foi feito? Foi executado? Foi, foi, foi. Parece que começaram a fazer depois, mas eu não sei. Havia muito... Não sei. Havia pouca vontade ou muita vontade de fazer isso? Não, pouca vontade. Depois já era como... Tudo era pressionado porque havia do exterior, dos outros países, depois não... Pois, foi depois do... Do... Da... 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 Da guerra, não é? Depois houve muitas pressões. Ou seja, na Holanda, tal, e havia um raflano e analisava-me, fazia o inquérito e depois via para os jornais e não sei o quê. Então, fazia-se aquilo. Foi nessa altura que começou a pensar. Os pratinhos. Mas por uma questão de retórica, não é? Não, só uma questão de retórica. Pois, eu até fiz... Foram distribuídos por vários trabalhos e um deles foi para nós, trabalhei com o Via da Costa, era habitações. Habitações e uma zona... Como é que se chamava? Um centro social. Não, social. Habitações. Havia uma creche, ou havia uma escola, era uma escola, e havia... Era uma escola, era uma igreja, era a base, não é? E depois habitações. Havia uma... Havia, na altura, também me inspirei, não copiei, mas a gente inspira-se a ler revistas e a ver. Não é assim. Mas, no México, o Cantiflas doou a uma associação, no México, uma quantia para fazerem habitações para os nativos do México. Uma zona qualquer que eu já não me recordo. E... E veio numa revista as habitações, que era tudo à base de um pátio. Porque comia-se, vivia-se, e até se dormia no pátio. Olha, isto no México, onde era uma zona quente, e aqui em Angola, onde era uma zona quente. E... Porque só quando chovia que dormiam dentro de casa. Portanto, a base era o abrigo, não é? E o resto era um pátio, onde havia a cozinha, uma cozinhazita, mas a cozinha estava toda aberta. Lá o Pedro. E isso era a maneira de viver. Lá, era assim. E então fiz, fiz esse tipo de... Inspirar-me nessa base e fiz o aborativo a uma escola. Porque realmente não havia, é linda, não havia o racismo como havia na África do Sul. Mas havia racismo. Havia racismo. Claro. Havia. E esse projeto... Havia descrição. esse projeto das habitações para os nativos foram precedidos a algum tipo de inquéritos ou era... Não, não. Depois fizemos um inquérito. Mas isso era a junta da... Não, o próprio... Dava-me o trabalho. Eu ia ao local, ver o local, conversar com os nativos, o que é que gostava de ter, como é, como é que viviam, como é que nos olhavam, tudo isso. Era preciso dizer você vai lá. Não, ele tem que ir, ele sabe, aprendeu para ir. Mas era uma equipa multidisciplinar, com sociólogos, com institutos sociais. Pois, pois. Mas era por... É que fiz soldagens, mas era isolado. Era por... Autorecriação. Autorecriação. Fico a ver ali, pois. Que isso era, pois, porque essa é uma das dúvidas. Pois. Que... Para fazer, no papel, e com muitas coisas há, e depois, aquilo, afinal, não resolvia, não é? Porque aquilo estava evitado a fazer de uma maneira, e obrigavam-no a fazer de outra, não é? Não. E até, e até, houve um caso, houve um caso, mas isso foi na Junta Autorna da Estrada. Porque eu, pois lá, isso foi uma opção, que eu sou, e propus ao Presidente que desse uma verba para fazer habitações para os nativos, naquela zona, que trabalhavam na estrada. Isso, aonde? É a cabina, foi a cabina. E, e era fazer, eu fazia um projeto, não é? E era tudo, com materiais locais. Era adobo, eles aprendiam a fazer a casa, era desencinado, o pedreiro nativo, pedreiro que havia bons, pedreiro que teve até o caso, uma vez em cabida, a proposta dessa também, desse tipo de construção que estava a planejar, o carpinteiro preto e o carpinteiro branco. E o preto, era um excelente carpinteiro, e o branco era o nabo. E quem é que ganhava mais? Ganhava o dobro, era o branco. Ah, mas esse, o choque senti quando fui de Angola, eu fui daqui, Portugal, para lá, e fiz esse projeto e começou-se a construir, e eu dava assistência à obra, uma das coisas que me impressionava era usar as africanas como filha às costas e uma selha de betão à cabeça, a subir as escadas, para construir no preto. Não percebem. E os africanos também, cerveiros, carregaram o material e tal e seriam tratados como queijos. E os... Para o encarregado da obra. Para o encarregado da obra. Que era branco. É branco. Aí é que era o pior tratamento. Não eram as pessoas engenheiras ou pessoas mais civilizadas que tratavam o abogado. A pessoa mais, nível mais baixo, é que tinha, que se aproximava muito a inteligência dele, o ato social e o que o africano sabia e ele sabia, não é? Uma questão de prepotência. Uma questão de prepotência, quando embarcaram o que hoje tratavam-lhe sempre de pau. Sim. Eu tenho que mostrar aí aos pais, a igreja que eu fizemos santos. Muito bonita. Não quiser com santos. E depois eu disse, pronto, eu faço a igreja também. Difícil. E projetei a igreja. É um anda. Fui para o anda, tinha lá o meu escritório, projetei a igreja. Projetei a igreja e, agora eu vou ver se eu assisti. Entretanto, fui passar da bandeira para a Câmara. Foi assim, pois eu trazia a igreja, estava projetado, em lápis, não é? Não estava ainda, o processo não estava organizado. E depois, esse engenheiro, trabalhava no caminho de ferro, que foi o homem que se lembrou de maranjar a coisa, da igreja, o projeto para ir fazer a igreja. Disse, pronto, agora eu tenho um desenhador, o caminho de ferro, colabora com isso, o desenhador, tal, passa-lhe isso tudo, então, assim foi, mas este é um testão, aqui. pronto, depois, o projeto foi para o Santos e conseguiram a igreja. Está exatamente como é o problema. E baratinha. E baratinha. E ainda existe. E ainda existe, está lá. E mandaram lá de as fotografias.